Agora eu te pergunto, vale a pena você botar em risco sua vida que é tão preciosa por uma foto bonitinha? Olha o perigo que esse cara faz, olha onde ele chega, na pontinha ali da Pedra da Gávea, pra quem não sabe é um dos pontos turísticos, mas é difícil acesso. Olha isso, olha a pontinha que ele tá. Aí pra tirar uma foto bacana, bonita, e aliás, uma foto que de repente não ganha nem 50 curtidas, sabemos como é, olha isso, você faria isso, botar sua vida em risco por uma foto? Olha só, se ele escorrega ali, olha isso. Pra quem vai acaba, mas pra quem fica que é a dor, a saudade, eu não faria.